Começa agora a Balabane, Balapante do ZFM, o que jamais prendeu para a Polônia. Agora é tarde com Rafinha Basco. Sejam bem-vindos agora, Tadinho! Obrigado, plateia, Marcelo Mestre, Abujan Reusnetz. Obrigado a todos vocês, gente, pela visita hoje, tá bom, pessoal? Visita? Por que visita? Não vão pagar? Eu não, elas vão servir bolinho. Tem salário. Vocês todos, para aí, Claretão, falando aqui. Todos acabaram de ganhar um carro da nossa produção! Para, 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 para. Ah, não, é só um abraço. Desculpa. Se fosse um carro que nem o teu, é melhor um abraço. Olha só. É verdade, é verdade. Hoje nós temos, olha só, dois convidados muito especiais. Um cara muito bacana, que vai tirar polêmicas a limpo. Um dos maiores lutadores da história desse país. Primeira entrevista que esse cara dá sobre depois de... Agora que ele acabou, ele abandonou a carreira e tem coisa para falar. Vanderlei Silva! Opa! O Vandy! Marcelo! Sabe o que ele faz? Ele chuta as pessoas. Pau! Ele chuta as... Pau! Ah! Fui! Vamos às notícias. Olha só, também tem o Henry Sobel. Eu esqueci, o Henry Sobel. Ah, sim. Hoje é dia. Um dia especialíssimo, sim, porque é o Ano Novo Judaico hoje. Ele está aqui, claro. Hoje é dia de comer aqui, frito e fiche. Sim, shanatová para todos vocês, senhoras. Vamos às notícias, senhoras e senhores. O Eike Batista está pobre. Imagina. É só isso que eu tenho para dizer. Ele está pobre. Próximo assunto. Eu não tinha piada, era só para comemorar que ele está pobre. Mas ele pobre, ele é bem mais rico que nós. Muito mais. Cirurgia plástica, senhoras e senhores. Uma americana muito, muito, como é que eu posso dizer, sem ser agressivo, muito imbecil. Ah, meu Deus. Fez um procedimento interessante. Sabe o que ela fez? Ela colocou uma terceira teta. Ah, não. Juro. Eu estou gostando. Continua. Placar tetas três. Cérebro zero. Bota a foto dela. Olha que gatona. Olha essa. Ah, legal. Te chupo toda. Te chupo toda. Mas chama uns amigos para ajudar, porque dá trabalho chupar toda ali. É um excelente retroconceptivo, porque você fica tanto tempo nas tetas que você não consegue trazar. O sonho dela é ser uma estrela de TV. Com três tetas, ela vai ser assim. Estrela do canal do boi. Em 3D. E vai ser em 3D. Ontem a Luciana Genro esteve aqui no programa. Onde é que estão os outros candidatos, Marcelo? Aonde? Aonde estão? Não sei. Então a gente vai conferir agora, sabe o que? A agenda dos candidatos. A atual presidenta e candidata à reeleição Dilma Rousseff visitou a periferia onde participou de uma batalha de MCs. Olha lá. Aécio Neves, candidato do PSDB, visitou o litoral do Tocantins. Onde aproveitou para ganhar o voto feminino sensualizando na praia. O candidato Zé Maria do PSTU interrompeu uma passeata para ajudar a empurrar um carro. Como se ele tivesse ficado o dia inteiro fazendo isso. Luciana Genro, candidata do PSOL, teve uma leve indisposição e foi se consultar com uma benzedeira. Nossa, que imagem horrível. Que medo. Põe de novo essa imagem. Olha ali. Olha que chateada que está a moça ali embaixo. Eu não vou votar nela. O Eduardo Jorge, candidato do PV, encerrou um discurso esfregando o nariz com o Dalai Lama. Olha só. Um beijinho de golfinho. Não tem... A candidata do PSB, Marina Silva, surpreendeu seus eleitores tocando flauta andina no metrô. Senta Cecília. Senta Cecília. E os candidatos Pastor Everaldo, Rui Costa Pimenta, Eymael e Levi Fidelix foram para um sítio trabalhar em seu novo CD. Olha que bonitinho.